Você já assistiu barra, jogou o Bandersnatch da Netflix, mas não conseguiu fazer o melhor final? Não se preocupe, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer com spoilers, mas não do final, obviamente. Existem vários finais pra essa história. A Netflix divulgou que existem cinco, mas eu já consegui fazer o sexto. Então é bem capaz que vão surgir outros finais aí ao longo dos meses e semanas. Existe o final meio show de Turman, existe o final que ele lança o jogo, o jogo é uma droga, existe o final que ele lança o jogo, o jogo é mediano. Existe até o final que o jogo nem é lançado, que você vai com a sua mãe quando você é pequenininho e você nem cresce. Você morre junto com a sua mãe. Mas baseando-se na história, no objetivo do personagem principal, ou seja, lançar um jogo de sucesso, pra mim só existe um final que faz jus a isso, ou seja, um final feliz. Ou seja, é o único final que você consegue fazer isso. É o final feliz, entre aspas, porque não é muito feliz, mas você consegue fazer isso. E eu vou mostrar pra vocês agora quais escolhas você tem que fazer. Eu escolhi Sucrilhos, eu escutei Thompson Twins, eu recusei a oferta para trabalhar no escritório, eu escolhi falar o que aconteceu com a minha mãe, eu comprei o vinil da Paedra, eu gritei com meu pai, eu segui o Colin, na sequência eu tomei a droga, mesmo porque se você não tomar ou desgraçado coloca no seu chá de qualquer jeito. Eu mandei o Colin pular, eu escolhi roer as unhas, eu joguei o remédio na privada, eu bati na mesa, eu peguei o livro, eu escolhi a senha PAX, P-A-X, eu destruí o computador e na sequência escolhi o símbolo estranho, que parece meio do jogo Galaga, eu matei o véio e depois cortei em pedaços. E aí chegamos ao final bom. É meio difícil chamar isso de final bom depois disso, né? Mas calma. Se você já assistiu barra jogou, você tá ligado que o autor do livro do qual o Stefan está baseando o jogo fez mais ou menos a mesma coisa, só que com a esposa dele no lugar do pai. E aí surge o final real, o final bom. Se você quiser que eu comente agora qual que é o final, escolhe aqui sim ou não, pra eu não comentar. Não, mentira galera, não dá pra você escolher. Então eu vou falar agora qual que é o final. Se você não quiser tomar spoilers, pule para este tempo aqui no vídeo. Stefan entrega o jogo e sem a pressão do seu pai ele consegue terminar o jogo bonitinho. E o jogo tem avaliação 5 de 5 estrelas e é um absoluto sucesso. Tudo bem que ele é preso pelo assassinato, né? Mas o jogo foi sucesso. E aí a gente vê a filha dele no futuro, ou melhor dizendo, no presente, fazendo uma continuação do jogo do pai. Só que para Netflix, ou seja, é o jogo que a gente acabou de jogar. Tornando a experiência imersiva de Black Mirror bem mais completa. E também rola uma reviravoltinha no finalzinho que eu vou deixar pra vocês. E você, gostou do filme barra jogo? Conseguiu fazer um outro final que é possível, o jogo ganhar 5 de 5 estrelas? Deixa aí nos comentários, por favor, que eu aceito sugestões que eu quero jogar mais. Tem outros vídeos aqui no canal pra vocês assistirem e nos vemos na próxima. E é isso aí. Feliz 2019, galera!